Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Estamos nessa parte aqui Cara, eu não lembro muito bem como funciona ela Bem, tem várias paradas que você aperta Aí ela abre, sempre vai estar abrindo algumas E fechando outras Desculpa por esse delay aí que foi diminuir um pouco o volume do fone Que tava alto pra preula Eu tô indo um pouco na sorte Pera aí, abriu aqui pro lado Então eu posso batalhar contra esse cara O garfo sobre as velhas Que? Que maluco doente Ladrão Duncan quer batalhar Mandou o Coffin Todo mundo tem Coffin nessa porra de cidade Vai Hunter Ah, Hunter tá todo fudido Tinha esquecido disso É, morreu Porra, não morreu Eu tô torcendo pro bicho morrer Mano, nem acredito Aí Aí Sobreviveu ainda Bem, tá paralisado Tem chance de eu ganhar Mesmo que seja uma chance bem baixa Aí Meu Deus do céu Quando isso acontece comigo eu fico puto pra caralho Assim, no caso Sendo a outra pessoa Aí, consegui vencer Porra Quando fica paralisado Mais de 3 rodadas seguidas Mano Ou dormindo Caralho Dá uma raiva Alter subir de level Magmar Continua aí Morre logo Já não tô aguentando mais esse barulhinho de HP baixo Porra Ae Finalmente Vai Shellder Ah, esse deu bem Eu ainda tô lutando contra alguém que você tem Vantagem Só que, porra Esse meu Shellder é lerdo hein Uau Morto Desculpa, eu dei uma cabeçada no fone... no microfone, quer dizer. Não que o microfone seja um fone pequeno... Ou será que são vários fonezinhos que exercem a função oposta dos fones, não sei. Eu não sou muito do role da elétrica, não. Não sou engenheiro de som, não sou eletricista... Então, mano, vida que segue. Croly, eu perdi! Piedade! Vamos continuar... Ah, eu consegui de primeira! Socorro! Que cagadão! Você está perdido? Não pode estar! Você não tem aquele olhar assustado! Eu vou lhe dar algo que assustará! Hum, Gloom! Bem, eu tenho ataque para foder ele e ele tem ataque para mim foder. Vamos ver quem perde primeiro. Adoro o som desse golpe. Ele não usou ataque para mim foder. O legal do Shellder é isso, tá ligado? Tipo, quando ele tiver um ataque de gelo maneiro... Ele, no caso... Quando ele for Closter, né? Que eu duvido que ele vai ganhar um ataque bom de gelo até lá. Não sei o que seja de TM. Mas, enfim... É que, tipo, a fraqueza de Pokémon d'água é planta. Uma das fraquezas. E, tipo... Ele, no ataque de gelo... O ataque de gelo funciona na moral contra bicho de planta. Isso já deixa a batalha mais... Igualada. Então, sai dando fudido de um lado, dando fudido do outro. Só que ele não usou nenhum golpe de planta, né? O que foi mal atário. Tentou me colocar para dormir, não deu certo. Pera, 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 pera. Que que é isso aqui? Ah! Se eu ligar a emergência, todas as portas abrem. Interessante. Ah! Mais um Rocket. Não irá tão longe. Eu não tenho piedade dos meus inimigos. Nem de pirralhas. Oh, meu Deus. 3 Ratatá. É isso que ele vai ter? Não. 2. Hot Cake. Tá. Menos mal. Desculpa. Te subestimei. Mas, ainda assim... Me matou! Vai, Crobat! Crobat! Os que estavam para subir de level, né? Antes do level. Estavam com um level menor que 35. Já estão mortos. Eu vou botar um Faros. Para acabar com essa porra rápido. Tem uma Meganion lá comigo. Então ela... Se lançar bicho de elétrico, tá tranquilo. Se for lutador, dá um jeito. Se for de água, dá um jeito. Se for voador, dá um jeito. Se for psíquico, dá um jeito. Não. Fantasma, quer dizer. Ahn... Eu acho que é só isso que dá para... Lutar com vantagem. Aether total. Total. Vamos lá. Ah, meu Deus. Tem mais gente aqui. Lá, lá, lá. Eu me lembro de você. Me humilhou no nosso esconderijo. Pocket Grunk é batalhar. Grimber, vai Grimber! Vai, Crobat! Crobat! Morde ele! Uau! Ele é forte! Ataquei asas! Matou! Pô, como foi golpe crítico, não deu para saber se realmente golpeado se vai bater melhor contra Grimber do que a mordida. Eu vou ousar voar. Hahaha! Que cagadão! Que cagadão! Eu dei muita cagada! Eu dei muita cagada! Eu dei muita sorte! Socorro! Mais um treinador! Mais um treinador! Como você chegou aqui, eu achei que isso não iria acontecer. Vou liquidá-lo! Ele vai me colocar em liquidação? Ninguém... Por... Quantos reais? Sei lá, não sei. Não devo ser muito caro. Vai, Crobat! Ah, eu usei morder de novo. Tinha que ter usado o taqueado. Ah, agora... É óbvio que ele vai morrer, né? É óbvio que ele vai morrer, né? Vamos usar... Mais um Koffing. Tá. Esse eu vou usar o taqueado. É, o taqueado bate melhor do que Koffing... Do que... Do que morder. Pô, isso tirou bastante vida. Mas eu subi de level. Uhul! Ninguém recebeu mil reais por vencer. Que? O que? Você vem me resgatar? Obrigado! A torre de rádio. O que está havendo aqui? Dominados pela equipe Rocket. Ei, leva este cartão. Ninguém recebeu o cartão. Ninguém colocou o cartão na super bolsa. Use-o para abrir apenas o terceiro andar. Estou imporando pela sua ajuda. Nem imagino o que eles farão se controlarem o transmissor. Eles podem até controlar Pokémon usando um sinal especial. Você é o único que eu posso confiar. Por favor, salve a torre de rádio e toda a nação de Pokémon. É só pegar o item. Então, vamos lá. Espera. Tem um lugar que eu tenho que ir primeiro. Vem pegar estes itens aqui. Porque como eu abri a parada de segurança. Ninguém achou a moeda de amuleto. Uhul! Como eu apertei lá a trava de segurança. Todas estas portas deste lugar aqui. Abriram. Enquanto... Ué, não? Não! Ah, eu achei que eu podia... Porra, eu achei que ia dar para eu passar para cá. Passar para lá. Mas eu não sei como é que faz para eu passar por aí, não. Enfim, vida que segue. Eu vou... Eu vou... Dar uma recarregada no... No Pokestop. No Poké Center. E... Depois eu vou... Lá para o terceiro andar do prédio de rádio. Cheguei... Opa! Cheguei no terceiro andar. Vamos ver o que tem por aqui. Tem essa garotinha de cabelo verde. E tem isto aqui. É encaixe para o cartão. Ninguém colocou o cartão. Tu! Por que a persiana se abriu? Você tem algo a ver com isso? Porra, uma persiana. Uma persiana, tipo... Deve ir para rasgar. Sai no bico mesmo. Acho que até uma criança conseguiria acabar com uma persiana. Ahn... Ai, me fodi. Vou ter que trocar. Haunter não dá dano contra esse bicho. Calda, mas falhou. Confusão. Confusão. Ai, cara. Estou cansado. Confusão. Confusão. E... Confusão. Tan 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 tan. Confusão. Ah é, foi muito engraçado como eu fiz essa música. Essa intro, no caso. Basicamente, eu botei para gravar as paradas. Posicionei o microfone. E fiquei tocando... Várias paradinhas de... 10, 15, 20 segundos. Na bateria. Deixei gravando. Ai depois... Gostei dessa aqui. Ao separei ela. Sentei e fui tentar gravar a guitarra em cima. Só que eu estava sem o amplificador. E sem o cabo. Então, eu tive que grudar o microfone na guitarra. Para tentar fazer o som e usar a distorção do programa. Ai depois... Hum... Vou falar alguma coisa. O que eu falo? Apercei. Vou... Vou fazer uma introdução bem... Bem Midwest emo. Um rolê bem Night Harvest. Ou sei lá... Sereno. Sereno é pica. Sereno é foda. Banda irada. Banda muito boa. Hummm... Hummm... É mano. Isso foi doloroso. É, vou deixar o Walter morrer mesmo. Vou botar o Sheldr no lugar. Ai vou dar um ataque de gelo. Vai matar ele. Vai ganhar XP pra porra. E vai chegar no level 32 e vai evoluir. Tá, isso... Não sei se vai ser exatamente isso. Que eu não sei se vai evoluir no level 32. E nem sei se vai ganhar XP o suficiente pra poder evoluir. Pra poder subir de level. Porém... Porém... Seria... Super topzera demais a besta. Muito... Muito bom. Muito irado. Muito... 100% boladão. Se... Acontecesse isso. Eu quero logo ter um cluster. Uhul... Huuul. 200... 300... Ah... Faltou... É... Falta uma certa quantidade. Eu não acho que pokémons são bonitos, acharei pokémons bonitos depois de vencerem os seus. Yey, meu deus do céu. Ah, tem muita gente. É bem universal esse lance de tipo, se cobras falassem elas fariam voz puxando o S, sabe? Não vou trocar de pokémon. Odds. Ah, eu dei muito mole. Ae, morreu. Sub de level, sub de level. Ah, um pinteleésimo. Um gloom agora. O gloom é meio estranha. Essa gloom é muito estranha. O design, em algum si, é uma parada meio arregão. Arregão é uma parada muito estranha. Não sei, é pra não ser arregão ou arreg... Sei lá, falar arregão é pra mais sentido. Arregão, arregão. Arregão, arregão, arregão... É que não se morreu Se fodeu Será que eu vou subir? Vai evoluir? Não, não evoluiu Por que? Por que eu tenho que passar por isso? Miau, me ajude Vamos subir mais Eu acho que se eu andar mais eu vou ter mais batalha E eu acho que eu quero encerrar o vídeo por aqui Porque senão vai ficar muito longo Então eu vou encerrar o vídeo por aqui E eu continuo essa parte no próximo episódio Até o próximo episódio, é nóis